Unhas, massagens, cremes, tratamentos pra lá de interessantes. As clínicas de estética e os salões de beleza fazem parte de um mercado que não para de crescer. Pela oitava edição, a estética em Rio chegou com muita novidade para os cariocas. Esse ano a gente tem um setor novo que é a Expo Unhas, é um setor de unhas, que está destacando as novidades também, as tendências dos produtos ligados na parte de manicure. E os congressos, o Congresso Internacional de Micropigmentação, que está acontecendo também, assim, bem legal, com mais de 800 inscritos do todo o Brasil. Tivemos um público já confirmado de quase 30 mil visitantes, 4.700 inscritos, quer dizer, o evento ainda não acabou, né? Enfim, só cresce, graças a Deus. A estética está ligada à qualidade de vida, saúde e, lógico, ao bem-estar. E como beleza não tem idade, os idosos já ganharam seu espaço. Não é porque eu tenho 75 anos que eu vou deixar de me cuidar, cada vez eu tenho que me cuidar mais, porque eu tenho que me gostar, eu só posso gostar de alguém, de outras pessoas, minha família, tudo, se eu estou bem comigo mesma. E estar bem com a gente mesmo é se olhar no espelho e se gostar, né? É, achar que estou bem, então por isso eu me cuido. O mercado da beleza cresce 10,5% a cada ano e, consequentemente, as oportunidades de trabalho cresceram 222% nos últimos 15 anos. Uma pesquisa do IBGE afirma que 78% da população feminina brasileira gasta mais de 10% de seus salários com produtos e serviços relacionados à beleza. Mas aqui, nem os homens ficam atrás. É assim, é muito bom, né, um homem gostar de fazer isso, até porque pele é pele, né? A gente tem que tratar ela e é seu diferencial, né? Ter o diferencial em relação ao mercado. Andando pelos corredores da feira, nós encontramos um peeling que veio da flora amazônica e que promete rejuvenescimento facial. O professor Ezequiel, que é o consultor técnico da indústria, vai nos explicar melhor sobre esse produto. Ok, nós estamos aqui, então, com um peeling amazônico, né? É um peeling que une ativos do núcleo amazônico. É um produto usado no tratamento de acne, de estrias, rejuvenescimentos e rugas, né? É um peeling que pode ser usado em qualquer época do ano, em qualquer fototipo. Ele vai fazer uma esfoliação da pele, preparando a sua pele para receber ativos, né? Para receber tratamentos. Então, ele vai trabalhar com a descompactação do extrato córneo. E o diferencial desse peeling é que ele não causa um efeito residual. Então, ele faz uma descamação no momento do peeling. Então, nós temos uma eficácia muito grande nesse peeling, sem ter o desconforto de uma descamação posterior. Eu gostaria de apresentar o peeling, então, fazendo um procedimento no seu facial. Então, vamos lá? Vamos lá, então? Vamos lá! Olha, depois de tanta novidade, eu vou dar um tempinho e sentar aqui nessa cadeira de massagem maravilhosa. Afinal, todo mundo merece um descanso e eu também. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!